Eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar, eu sou a queridinha Me dá um tempo pra pensar, eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você, eu não esqueço de me enrover Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar, eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar, eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de alguém me machucar, eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de alguém me machucar, eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de alguém me machucar, eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de alguém me machucar, eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de alguém me machucar, eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de alguém me machucar, eu tô com medo de alguém me machucar